Conversa com o meu povo Vivemos a quaresma Tempo de preparação intensa para a Páscoa Tempo especial dedicado a oração Escuta intensa da Palavra de Deus Gestos de penitência e mortificação Gestos de caridade Saída de nós mesmos Durante a quaresma A igreja no Brasil faz uma proposta Campanha da Fraternidade Todos vocês Vêm nas paróquias O cartaz da Campanha da Fraternidade Tantas pessoas participaram Da preparação da Campanha da Fraternidade Em nossa Arquidiocese Fizemos Em Marituba o lançamento Da Campanha da Fraternidade No Domingo de Ramos Haverá uma coleta No Brasil inteiro Para alguma finalidade Ligada à Fraternidade Para a nossa Arquidiocese A parte da coleta Que caberá Para a igreja de Belém Nós aplicaremos Uma finalidade específica Existe Uma região Na divisa entre Marituba e Benevides Alguns assentamentos Um se chama Canaã O outro se chama Deus seja louvado E estes assentamentos Eles têm Muitas necessidades De implantar As estruturas De vida de igreja Durante este período Estamos realizando Mutirões Para limpeza De uma área Depois o trabalho Para construir Uma capela Centro de atividades Espaço para crianças Adolescentes E jovens Então O que chegar Na coleta Da campanha Da fraternidade E que couber A Arquidiocese Nós queremos Entregar Para essa finalidade É um gesto Concreto Da campanha Da fraternidade Como isso vai resolver A questão da violência Você pode me fazer Uma pergunta Eu respondo Como já fiz Em outras ocasiões Nós igreja Temos poder De polícia Eu posso Chegar lá E prender Quem está Batendo nos outros Não Eu posso Ajudar As pessoas Na mudança De mentalidade Essa é a tarefa Da igreja Eu posso Estabelecer Práticas diferentes Uma coisa que é Uma violência Social É que as nossas Crianças Adolescentes Estão julgadas aí Nas nossas periferias Pela rua Para fora Uma violência social É você imaginar A quantidade De jovens Que estão aí Nas nossas prisões Média de 18 a 25 anos Nas prisões que Estão na Grande Belém A quantidade A quantidade de pessoas A quantidade de pessoas Que morrem Toda semana O trânsito caótico A cidade mal cuidada Isso é violência Institucionalizada Porque a gente Porque a gente fica pensando Que a violência É só o tiro Ou uma facada Ou uma gritaria Ou uma briga Não O que está por trás De todas essas coisas O que leva as pessoas A reagirem Desta forma É aqui que nós Queremos trabalhar É aqui que entra A ação da igreja No que se chama Texto base Da campanha da fraternidade Tem uma parte Que se chama Agir Pouco a pouco Eu quero apresentar Propostas de coisas Que nós podemos fazer Ou ajudar a fazer Hoje eu quero Apresentar um pouco O resumo Que já apresentei No encontro de preparação Da campanha da fraternidade Como ajudar A superar a violência Primeiro Pequenos gestos Todos desejamos a paz Muitas pessoas A constroem Todos os dias Com pequenos gestos Muitos sofrem E suportam pacientemente As dificuldades De tantas tentativas Para construir a paz Pequenos E cotidianos gestos Testemunham Como os valores Do evangelho São imprescindíveis Para a construção De um mundo novo Sem violência Eis o caminho Para agir Em vista da superação Da violência Na busca Na busca Da construção Da paz Segunda proposta Viver o evangelho Uma ação Que supera a violência Tem como fundamento O evangelho Que aponta Para a grandeza Da vida E a beleza De viver Testemunhar A beleza da vida A graça De vivermos todos Como irmãos Essa verdade Do evangelho Deveria Ecoar Em nossos Corações Em nossas Comunidades E em nossa Sociedade Acreditar Na lógica Do amor O cumprimento A saudação A visita A solidariedade O sorriso Interessante Que às vezes Eu passo pela rua E Cumprimento As pessoas Mesmo sem Conhecê-las Tem gente Que me olha De alto a baixo Como quem diz assim Por que que está Me cumprimentando Eu poderia responder Porque você é meu irmão Alguns até dizem Ah, se o senhor Ficar cumprimentando Todo mundo Se abrir A janela do carro Existem riscos Existem Quando eu chego Mais cedo Numa paróquia Chego para cumprimentar O povo Fico ali na porta Da igreja Porque eu tenho Que criar relacionamento Depois nós Precisamos buscar Ações diferentes Ações que envolvam A sociedade civil Os membros Da igreja Os poderes Constituídos Dar as nossas Ideias Participar de reuniões Em nosso bairro Fazer propostas Inteligentes Ajudar as pessoas A se unirem Como nós Como nós fizemos Neste período Lá Neste assentamento Canaã Como foi feito Ali Você faz um mutirão Um dia foi um mutirão De limpar terreno Outro dia foi um mutirão De evangelização Você pode fazer isso Está ajudando a superar A violência Na sociedade Resumo Da nossa ação Viver a prática De Jesus Escuta Saída missionária Acolhimento Diálogo Anúncio Denúncia dos erros Denúncia da violência É a lógica Do amor A única Eficaz Diante de Ações violentas Não temos Outro caminho É o propósito Da igreja É o desejo Que nós temos Alguém vai dizer Assim Ah mas tem que ter Polícia Para Tá bom No Brasil inteirinho Polícia está resolvendo Problema de violência Entre nós Está resolvendo Nós podemos dar Uma contribuição Buscando caminhos Que são diferentes É a nossa proposta Permaneça conosco Querido irmão Querida irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Pouco a pouco Eu tenho que acertar Atualizar as perguntas Que as pessoas Mandam Porque chegaram Muitas perguntas Especialmente Durante o mês De janeiro Onde eu não fiz Esse programa Conversa com meu povo Aliás Foi um tempo Precioso Porque Dom Antônio Fez de maneira Magnífica Esses programas A respeito Do projeto Aquidiocesano Para a juventude Vamos lá Algumas perguntas Que as pessoas Nos mandaram Cláudia Castro De Belém Qual a diferença Da confissão Comunitária E a confissão Pessoal Auricular Quando é que a comunitária Pode ser Usada Cláudia Nós temos Três formas De celebrar O sacramento Da penitência A confissão Celebrada Individualmente Quando a pessoa Está diante Do sacerdote Faz a confissão Recebe os conselhos Recebe uma penitência De indicação E depois Ela recebe a absolvição Pronto Segunda modalidade O povo todo Na igreja Reunido Leitura da palavra De Deus Pregação A homilia Exame de consciência E depois As pessoas Se dirigem Aos sacerdotes Como aliás Está acontecendo Durante esse período Com esses mutirões De confissão Em nossas paróquias Terceira forma A celebração Da palavra E depois Tanto a confissão Como a absolvição Coletiva É o que você Chama de Confissão Comunitária Confissão Comunitária Só pode Ser feita Quer dizer A absolvição Coletiva Somente Em situações Excepcionais A forma A forma A forma normal De você Receber o sacramento Da penitência É você Estar com o sacerdote Que vai ouvir E depois vai dar Os conselhos E a absolvição É a penitência Um sacerdote Um sacerdote Está numa Uma fila imensa De pessoas Que precisam Confessar E ele não tem Condições de atender Razoavelmente Aquela pessoa Ele pode então Fazer uma celebração Um exame de consciência Ato de Contrição Uma penitência Para todos E ele Dá a absolvição Coletiva E tem o dever De dizer Que as pessoas Precisam Periodicamente Procurar A confissão Pessoal Que nós chamamos De individual Então é muito importante Que as pessoas Tenham consciência Disso Normalmente Você não vai poder Dizer assim Ah eu vou naquela igreja Porque lá A confissão é comunitária Não tem que conversar Com o padre Fazer isso aqui Você estaria Fraudando A finalidade Do próprio Sacramento Da penitência Adriana Ferreira De Ananindeua Perguntou Feliz aquele Que acredita Sem ter visto Jesus quer dizer Que quem duvida Algumas vezes Não tem a salvação Não vamos tirar As consequências Pesadas Esta frase A que você se referiu Adriana É um grande Elogio Que Jesus fez Pensando Nem nós Que não vimos Com esses olhos Da carne Mas nós acreditamos Então não é uma Condenação Mas é um elogio Para dizer Aquela pessoa Que não viu Jesus Com esses olhos Mas acreditou Pelo testemunho E experimentou A força da graça Em seu coração Paulo Amarinho De Belém As cinzas São colocadas Em nossa testa Ou na cabeça E foi na quarta-feira De cinzas No início da quaresma Sou obrigado Sou obrigado a receber Quem não recebeu Tem que se confessar Não Ninguém é obrigado A receber as cinzas A imposição das cinzas Significa o que? Um sinal De que você quer viver A quaresma O povo antigo Lá no antigo testamento Ou botava a cinza Na cabeça Ou vestia De roupa De saco De aniagem Faziam penitências Às vezes muito duras Maior penitência E tão positiva Que nós podemos fazer É a caridade Saindo de nós mesmos Se a pessoa Não recebeu as cinzas Na quarta-feira Não está escrito Em lugar nenhum Que deveria ser Obrigado E que a pessoa Tem que se confessar Por não Eu tenho que me confessar Porque eu tenho que Preparar bem Para a Páscoa É outra história Mas não por causa Das cinzas Salvador Costa De Belém Sei que o segredo De confissão É inviolável Mas quando um padre Recebe uma confissão De um pecado Muito grave Como um assassinato Qual a posição Desse padre? Ele ouve Expressa a misericórdia De Deus Com aquela pessoa Verifica se existe Um arrependimento Diz a pessoa Que precisa ter A reparação Do dano Então Ela precisa Dizer diante Das pessoas Ou diante da lei Aquilo que aconteceu Mas o padre Não pode obrigar Pode recomendar Mas Para dar a absolvição Ele vai saber Se a pessoa Está deveras Arrependida E tem que aconselhar A questão da reparação Do dano Mas ele não pode Contar para ninguém Se ele Escuta uma confissão De um assassinato Quanto assassinato Por aí No aborto Que os padres Escutam E precisam Absolver E ajudar as pessoas A não fazerem mais Gabriela D'Antona De Belém A Semana Santa Está chegando Neste período Vemos muitas misturas Religiosas Com imagens católicas Por exemplo Os umbandistas Que visitam As igrejas Como nossa igreja Vê isso E como devemos Nos portar Diante disso Eu nunca me senti Obrigado A rejeitar A visita Das pessoas Nosso senhor Quer o coração Das pessoas E se algumas Fazem essa Pregnação Pelas sete igrejas Eu as acolho Quero bem As pessoas Até porque Vejo que Nesses fenômenos De sincretismo Existe às vezes Muita boa vontade Muita vontade De acertar Eu não vou brigar Com as pessoas Por respeitar A devoção Que elas fazem Rosa Maria Sandelo Por que a igreja Proíbe o consumo De carne vermelha Na Semana Santa? Eu não sabia Disso não Olha Há pouco tempo Me perguntaram assim É verdade Que o senhor Liberou o consumo De carne branca Durante a quaresma Meu Deus do céu Eu nem sabia Que era proibido Como é que eu vou Liberar uma coisa Que eu não sei Que é proibido? A igreja tem Dois dias No ano Quarta-feira De cinzas Sexta-feira Santa De abstinência De carne E também De jejum De penitência A igreja propõe Que todas as Sextas-feiras Do ano As pessoas Façam um gesto De penitência Um tempo De oração Ou de caridade Ou também De mortificação De formação Da própria vontade Então Não me consta Que exista Esta proibição Vamos ver um pouquinho A história Os cristãos Passavam Toda a quaresma Sem comer carne De jeito nenhum Interessante Não é? Tem gente Que pra fazer dieta Fica sem comer carne E é uma Desintoxicação Maravilhosa Do organismo Já percebeu isso? A igreja é muito sábia Há muito tempo Então o carneval É despedida Da carne E passava Aquele tempo Fazendo essa Penitência Justamente Pra educar Os próprios Sentidos A igreja Ela é capaz De entender As tendências Das pessoas As dificuldades Então ela não cria Pra nós Tal obrigação Vou repetir Uma coisa Que já disse antes Cuidado Pra as pessoas Não ficarem Aumentando O preço Do peixe Ou do ovo E colocando A culpa Nas costas Da igreja Nós não somos Responsáveis Por isso Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos 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 Obrigado.